Um abraço pra você que nos acompanha nos grupos de WhatsApp do Iguatu.net, da TV Centro-Sul e do programa Voz do Centro-Sul. Manhã de quarta-feira, dia 9 de novembro, cidade de Jucais. Festa das águas, o rio Jaguaribe chega aqui no município de Jucais e vai avançando. Imagens maravilhosas da barragem aqui na sede do município de Jucais. Imagens como esta que nós estamos acostumados a acompanhar a partir de janeiro, fevereiro, acontece no mês de novembro. As águas vão avançando para a cidade de Iguatu e depois vai chegar no açude horóis. A reportagem completa, eu e Valdevan Rodrigues, estamos produzindo ao meio dia e cinquenta. Espero por você no nosso programa Voz do Centro-Sul, na Rádio Jornal 98.9 FM, na TV Centro-Sul, canal 177 e brisanete e no iguatur.net. Pegue esse vídeo, compartilha, bota para frente, manda para todo mundo e até daqui a pouco, se Deus quiser. Um forte abraço, um abraço pessoal! Um forte abraço, 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 um